Elias Cordeiro, 40 anos, foi encontrado por populares caído próximo à trincheira na PR-483, na saída para Ampere. Os bombeiros foram acionados e encaminharam o homem com ferimentos na cabeça ao hospital regional, mas ele não resistiu e morreu ainda na noite da segunda-feira. A polícia veio até aqui o local dos fatos ainda na noite da segunda-feira e conversou com a esposa da vítima. De acordo com ela, o casal veio comprar drogas em uma residência e quando o traficante entregou o material, ela teria reclamado da quantidade. Neste momento, ele passou a agredir os dois e o homem foi atacado a pauladas. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir daqui. O crime foi na rua Santa Maria Gorete, no bairro São Miguel. O autor do crime fugiu, mas foi identificado por policiais militares. De acordo com eles, o homem já tem passagens pela polícia. Tem uma vasta ficha criminal, porém todas relacionadas a crimes relacionados a furto, furto, receptação de objetos furtados. O corpo de Elias foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A polícia ouviu testemunhas para localizar o autor, que ainda não foi preso. Foram coletadas informações, essa testemunha ocular do fato foi encaminhada à delegacia para que prestasse os esclarecimentos. E agora a polícia civil vai dar encaminhamento a essa investigação, que provavelmente chega aí à autoria desse oitavo homicídio aqui na cidade de Francisco Beltrão.